Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do Movave Video Suite 2020 para vocês. Desta vez eu vou responder a pergunta da Lili, a Lili que perguntou nos comentários, há possibilidade de eu fazer uma gravação de tela, gravar a tela do meu computador e ao mesmo tempo fazer uma narração utilizando o gravador de voz simultaneamente? Sim, Lili, e há possibilidade sim, eu vou mostrar através dessa videoaula como fazer isso. E se você ainda não possui o Movave Video Suite 2020, segue o link aqui embaixo na descrição do vídeo, na qual você compra com segurança e com oferta, devido ao patrocínio que eu adquiri pela Movave, ok? Eu deixei para vocês três links, um deles é gratuito, mas tem a marca d'água, o outro está fazendo uma oferta por R$ 99,00 agora no mês de julho de 2020, aproveite! Se você clicar nesse link, já vai direto para a compra. E o último link, você baixa por sete dias para conhecer, saber se vale a pena adquirir o programa ou não, que na minha opinião vale a pena sim, e muito, porque ele é ótimo, possui excelentes ferramentas, pessoal. Se você já possui o Movave Video Editor Plus e quer atualizar para a Movave Video Suite 2020, vai ter que comprar esta nova versão, é como se estivesse comprando um outro programa, tá? Só tem que você não vai comprar pelo preço cheio, você vai comprar com uma oferta especial por já ser cliente da Movave. Se você comprar através do meu link, vai comprar mais barato ainda, tá bom? Então, segue o link aqui embaixo. Então, vamos para a aula? Vocês estão ansiosos, não estão? Mas antes, roda a vinheta! Então, vamos lá, galerinha! Eu estou gravando a tela com o Movave Video Suite 2020, está lá rodando, gravando aqui. Quando você está gravando a tela, embaixo aparece um ícone, escrito Video Suite, um desenho de um computadorzinho colorido, escrito Rec, e ao lado dele aparece lá o programa. Não importa se eu estou gravando a tela, isso não vai me impedir de abrir o programa, ok? Então, eu vou dar o clique aqui e abrir o editor de vídeo, ok? Então, eu vou adicionar um vídeo aqui, da minha galeria, e vamos ver se a gente consegue narrar esse vídeo. Eu dei dois cliques lá no vídeo na minha galeria, trouxe pra cá e vou arrastá-lo, segurando com o botão esquerdo do mouse aqui pra minha linha de tempo. A linha de tempo é aqui embaixo, pessoal. Nós chamamos isso de linha de tempo, tá? Tem pessoas que me perguntaram também como que faz pra aumentar o vídeo, porque tá muito pequeno, aquela telinha. Ó, segura com o botão esquerdo do mouse nessa linha e arrasta. Arrasta, arrasta, segurando. Aqui, ó, a mesma coisa na lateral. Arrasta, arrasta e segura. Fica maior, tá vendo? Eu vou respondendo outra dúvida aí. Então, aqui eu vou utilizar o narrador agora. Vamos lá. Tá aqui. Eu vou clicar aqui no comando Importar, já abre aqui o gravador de áudio. Tá aqui, ó. Vamos ver se ele faz ao mesmo tempo. Então, eu vou clicar aqui, ó. Só que você tem que fazer o seguinte, ligar essa caixinha, reproduzir vídeo durante a gravação. Por que você tem que ligar isso aqui? Porque ele vai rodando enquanto você tá falando, pra você ver o que tá acontecendo no vídeo e contando a história, tá? Deixa eu ver, são 10 segundos. Deixa eu acrescentar mais um vídeo aqui, porque esse vídeo aqui, ele, na verdade, ele tá muito curtinho. Eu vou acrescentar um outro aqui. Eu vou adicionar arquivos de novo e vou acrescentar um outro vídeo aqui. Vou deletar esse vídeo e vou deixar esse aqui, ó. Tá? Se você quiser tirar o áudio pra você poder narrar, você clica em cima aqui do vídeo na linha de tempo, com... Tá vendo que ele tem o áudio? Ele tem um som, tem uma música aí no vídeo. Eu vou tirar, tá? Clica com o botão esquerdo do mouse. Clica, separar áudio. E ele separa o áudio. E aí você deleta esse áudio aqui da linha de tempo. Clica só no áudio. Porque se você não fizer isso, vai ficar junto. A não ser que você faça o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Tá junto de novo. Você pode baixar o volume. Pode baixar aqui, ó. Segura com o botão esquerdo do mouse e arrasta. Ele zera o áudio, tá vendo? Aí vai ficar sem áudio. Tá? Mas eu acho melhor separar o áudio aqui, ó. Clicando com o botão direito do mouse em cima do vídeo aqui. Ele separa o áudio. Você vai lá naquele comando, separa áudio. Delete. Pronto. Deletei o áudio, ok? Não tem mais áudio no vídeo. Agora eu vou começar a minha narração. Então eu vou clicar. Importar. Aí aqui abre, ó. Gravador de áudio. Marque a caixinha reproduzir vídeo durante a gravação. Não esquece. E não esquece de ligar aqui o seu microfone do seu computador aí, tá? Vou marcar a caixinha e iniciar a gravação. E aí eu vou contando a história. Ele dá uma contagem regressiva e eu já vou iniciar. Então, pessoal, olha só esse drone. Esse drone, ele tá sobrevoando um condomínio chamado Acapulco, que fica localizado no Guarujá. Esse vídeo tá lá no meu canal Regina Ferreira 4, pra quem quiser conhecer. E aí eu tô narrando e vou mostrando a história. Agora eu vou dar um stop, pessoal. Vou parar a gravação aqui, ó. Parar a gravação, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês que é possível ao mesmo tempo gravar a tela como eu tô gravando e narrando. Parei. Pronto. Vamos ver se ficou bom esse troço aqui. Aqui no começo fica um vazio. É normal acontecer isso quando você grava com um gravador de voz aqui do computador, tá? Então, você... do programa. Então, você arrasta só um pouquinho. Não precisa ser muito, não. Arrasta um pouquinho aqui, ó. Pra ficar na mesma sincronia. Se não ficar, você arrasta de volta, tá? Olha só esse drone. Esse drone, ele tá sobrevoando um condomínio chamado Acapulco, que fica localizado no Guarujá. Esse vídeo tá lá no meu canal Regina Ferreira 4, pra quem quiser conhecer. Viu só, pessoal? Como deu certinho. Então, você pode, ao mesmo tempo, gravar a tela do seu computador e fazer aí a sua narração do seu vídeo. Com isso, você pode fazer suas videoaulas, tá? E esse gravador de tela e o gravador de voz, ele só vem na versão paga e no Video Switch 2020. O gravador de tela não vem nas versões anteriores. Aquela versão Editor Plus não tem o gravador de tela. Aí, você tem as opções. Ou de comprar o Apoyer Soft, que eu já apresentei aí, que é o gravador de tela, que tá aí no meu canal. Ou você compra o Movavi Video Switch 2020, que já vem com o gravador de tela, ok? Quer comprar o Movavi? O link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Olha, deixa o like. Eu vou agradecer muito. Vou trazer mais aulas pra vocês com muito carinho, tá bom? Se inscreva no canal e aperte o sino. Um beijo e até o próximo vídeo, galerinha. Tchau! 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 Tchau!